Se modernizou o forró, vê se vocês concordam comigo Eles se plantam no meio do palco, parece que colocaram um frestimola num Num velho E ele passa a noite todinha cantando assim ó Eita, agora lá porra E quando cansa uma perna? Eu vou falar de um que eu tenho certeza que vocês conhecem, mas eu não vou falar o nome que dá processo Ele passa a noite todinha dizendo que o baterista é dele Eu tenho uma ligeira impressão que ele O baterista Queima, queima Passa a noite todinha, ele fala assim ó E dali meu bateria, meu bateria, meu bateria Minha gente, ele é tão apaixonado por baterista que ele faz o solo da bateria no microfone, perceberam? Se vocês não sabiam, aquilo é um código Sabe o que é que ele quer dizer com aquilo? Ai que vontade de dar um Toda vez que vocês viram esse cantor fazendo isso, vocês vão se lembrar de mim Ele faz isso e olha pro baterista ó Ai o todidão Vocês só vão ouvir isso aqui ó Só o baterista entende e eu e vocês agora Percebam o quanto forró mudou Você vai numa balada hoje, num forró O que é que você encontra? O bombadão circulando na festa Não é não? Bombadão Passa o mês todinha economizando Pra comprar uma dose de uísque com Red Bull Pega a latinha, bota a dose aqui ó Circula na festa a noite inteira ó A mulherada vai passando assim em frente dele Só existe ele, a dose de uísque e o músculo Você encontra aquela criatura no final da festa, tá lá a dose todinha Tem gente que diz assim O cara bebe que só uma porra não se embriaga não A mesma dose mancha Não se embriaga Vocês vão encontrar também na balada a playboyzada os filhos de papai O menino chega pro pai dele no maior esforço do mundo e diz assim ó Papai Vou pra balada Vou pegar todas Encha o pai de orgulho O pai empresta o carrão pro menino Dá dinheiro Quando o menino chega na festa o menino arrasa Aplausos Aplausos Arrasou bonito Queima ou não queima? Muito obrigado Obrigado